O sol voltou um pouquinho, mas a partir de amanhã volta a chover e muito. Nesta sexta-feira, o dia começa ensolarado, mas nuvens carregadas se formam no sul do Brasil. Entre a tarde e a noite, deve chover aqui, podendo ter temporal na metade norte, com ventos de até 70 km por hora e granismo. E na metade sul, chove à noite, um pouco mais fraco. Previsão de mínima de 13 graus em Passo Fundo e 14 em Porto Alegre. Máxima de 23 em Pelotas. Em Caxias do Sul, chega a 26 e em São Borja, 29. No sábado, pancadas de chuva em todas as regiões, com mais força entre o noroeste, o norte e a serra. E atenção que até segunda, podemos ter mais de 100 milímetros entre o centro e o norte. E na área em vermelho, no extremo norte, pode chegar a 300 milímetros. Chove muito também no oeste catarinense, o que interfere nos rios aqui no estado. E aí E aí E aí